Cédulas não são nutritivas Seus apegos, posses e rotinas Lógica lhe causa desordem A mente deve permanecer forte A beleza já não lhe faz tão bela Ceremoniais, rituais e velhas Seus mestres, livros e diplomas Formalidades, conceitos e orais Seus mitos, dogmas e vícios Sua natureza não se limita a isso Programas, valores e orais Assunto tudo isso que foi dito agora Jogue fora, jogue fora Jogue fora, jogue fora Saia do círculo Saia do jogo Transcenda o muro Não seja tolo Saia do círculo Saia do jogo Transcenda o muro Não seja tolo Não seja tolo Não seja tolo Não seja tolo Cédulas não são nutritivas Seus apegos, falsas e rotinas Lógica lhe causa desordem Se os músculos não lhe tornam forte A beleza já não lhe faz tão bela Ceremoniais, rituais e velas Seus maestres, livros e diplomas Formalidades, conceitos e normas Servidos, babes, imagens e vícios Sua natureza não se limita a isso Programa, valores e horas Tudo que foi proferido agora Jogue fora, tudo de ruim Jogue fora, tudo de ruim Jogue fora, tudo de ruim Jogue, 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 jogue Ei, eu Jogue fora Jogue fora Ah, ah, ah